Música Galera, vocês querem um bom motivo pra não tirarem o olho da TV Globinho? Hum... Que tal curtir mais uma aventura de pica-pau? Hã? Boa, né? O negócio é o seguinte, na historinha de hoje, um penoso do outro mundo, mais precisamente de Marte, o planeta vermelhinho vai dar as caras no pedaço. E é lógico que vai criar a maior confusão da face da Terra. Querem saber mais? Então, se liguem, pois o pica-pau tá entrando em cena e a todo vapor. Roda a VT. Pica-pau. Um pica-pau de Marte. Do mais longínquo e infinito para vocês, Capitão Zoom.